Tu sabes o que tens que fazer, o que é melhor para ti Hoje estás a viver, espero-te aqui Tu sabes o que tens que fazer, o que é melhor para ti Hoje estás a viver, espero-te aqui Fim de semana prolongado, hoje é mal cabelo acerta Paz aqui o tempo já aperta, sempre a mesma gera no na cala Manda vir que é a pala, já ninguém se cala, agora tudo fala Não desiste e persiste mano, diz-me o que é que viste O que interessa é marcar mano, para que eu conquiste Babies, isto é um mal de falar, é uma rotada bem gelada para eu continuar Mas tu sabes o que tens que fazer, o que é melhor para ti Ei baby, não tens nada a perder, espero-te aqui Tudo roca, é da moca, sente qual que provoca, só me apetece sempre azar Sem pensar que possa haver azar, nem costuma ser muito comum Mas acredita quando é um por todos, é todos por um Tu sabes o que tens que fazer, o que é que tens que fazer O que é que tens que fazer, o que é melhor para ti Hoje estás a viver, espero-te aqui Tu sabes o que tens que fazer, o que é melhor para ti Hoje estás a viver, espero-te aqui É tão bom ter dias assim, poder gozá-los até ao fim Toda esta rambóia, que fica na história, bem guardada na memória Para mais tarde recordar, o conto deu para me grisar Adoro a minha vida, adoro o que me rodeia Adoro menos quando o tempo escasseia Fico aos cumprimentos, todos pôr os mentes E é mais uma rotada bem gelada, já sinto a tola bem pesada E, darei como é que é, como é que é Primeira bateria, siga, siga, siga Segunda bateria, siga, siga, siga Gera, ponte sem espiga, temos mais olhos que barriga A festa está lançada, não quero mais nada Aconteça o que acontecer, vou beber para esquecer Não quero saber, só fico a pensar Na ressaca quando acordar, mas deixa lá isso O tempo que tenho a curtir e amanhã penso nisso Tu sabes o que tens de fazer O que é que tens de fazer Hoje estás a viver Espero-te aqui Tu sabes o que tens de fazer O que é que tens de fazer Hoje estás a viver Espero-te aqui Tu sabes o que é que tens de fazer Tu sabes o que é que tens de fazer Tu sabes o que é que tens que fazer Se inscreva no canal.